Um casal de grande talento, donos de uma marca e um estilo inconfundível, fizeram história nas bandas da Mocidade e pelo Salgueiro. E agora, retomando aonde tudo começou, hoje o entrevisto Renato Laje e Marcia Laje. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, Mauro. Antes de tudo, eu preciso falar uma coisa que é importantíssima para mim. Primeiro, o prazer e a honra de tê-los aqui, porque desde o começo da minha carreira, enfim, acho que o Marcia nem trabalhava ainda com o Renato, as minhas referências de carnaval eram revista Manchete. Eu só comprava a revista Manchete para ver o trabalho do Renato na Mocidade, a leitura do Renato, que era diferenciada. Aí eu ficava olhando, o que é isso? Pô, ele usou plástico. Pô, ele está usando plástico esticado para fazer esse almofadado, coisa e tal. Então, eu sempre tive. Eu tive o prazer de conhecer o Renato depois, né? Já militando no carnaval, tanto eu quanto ele, evidente. E aí fizemos viagens juntos e tudo. Ah, e essa viagem tem histórias que você conhece. Então, o Renato, para mim, é uma figura... Não estou jogando confete e nada disso, mas é importante registrar isso, porque o nosso programa vai ficar registrado para a vida. E o nosso programa tem como objetivo chegar naquele que não tem o acesso aos nossos bastidores, do nosso dia a dia, como funciona, como eu chego a ser o Renato Laje, como eu chego a ser uma Márcia, qual é o caminho. Então, o nosso programa, o programa aqui, ele tem esse objetivo de chegar nessa pessoa que puxa. Quer dizer que o enredo vem antes do samba-enredo, que tem gente que não sabe. Então, eu fazer essa abertura, agradecendo ao Renato pelo carinho que ele me traz até hoje, ele me aconselha, ele vai por aqui, vai por ali, é um prazer muito grande. E a primeira entrevista desse projeto Quintas com Quintais, que hoje está aqui na TV Alerte, foi feita justamente com o Renato Laje. Olha lá o Renato. Ele já estava com ele. E amigo do Mauro, né? Olha lá. Eu estou gordo mesmo, Márcia. É, mas é sardinho. Estou parecendo o Jô Soares do samba. Era o Jô Soares do samba. O Renato já era casado, já estava casado comigo. Ah, mas foi assim. Tem sete anos. Você está casado há 33 anos? Justamente. Legal. E vocês, os dois de preto, né? Parece ser... É, as cabeças... Libi. E esse, quer dizer, o Renato me deu esse prazer e a paciência, porque eu falei, Renato, é de manhã cedo. Pô, de manhã cedo. Aí veio lá da barra e fizemos aí, o Renato é o padrinho do Quintas com Quintais. Então... É, a minha empatia por você já é antiga, né? A gente se conhece há muitos anos. Quando a gente cruza, assim, essa coisa da empatia positivamente, é ótimo. Eu vou ser um dos caras que moram no meu coração. Ih, deu sorte, hein? Muito obrigado. Não, mas vamos combinar. O carnaval, antigamente, se assim a gente pode dizer, era competitivo, mas a gente se curtia. Não tinha, não tinha um virar de cara, né? Era divertido. Era cada um na sua praia, um ano, um ganho, outro ano. Você acha que hoje mudou, Marcio? Eu acho que não em relação aos carnavalísticos, mas os carnavalísticos, assim, eles são mais isolados de hoje. Embora a gente até trabalhava em barracão, separado mesmo, fisicamente. Mas, sei lá, quando a gente se encontrava, era... Hoje a gente trabalha dentro daquela vila lá, né, tipo, geminado. E a gente tem que forçar aquelas resenhas na madrugada para poder encontrar as pessoas. E não tem essa interatividade, né? É diferente. Fora que a gente tem toda essa pressão externa de internet, midiática, que faz com que se crie uma rivalidade que não é real. Não é saudável, né? Não é saudável. E você acha que o perfil do carnavalístico carioca mudou, então, do carnaval carioca? Eu acho, eu acho. A coisa ficou mais tensa, sei lá, eu acho que... Inclusive, isso que ela está falando no velório da Rosa, né, eu estava conversando com o Aida. O Aida falou justamente isso. Antigamente era muito mais leve, muito mais leve, não tinha essa... Porque até me parece que eles divulgaram na rede social aquela foto que está aí, eu e Rosa, com a Bodeira da Mastágea, com a Bodeira da Mastágea, com a Bodeira da Mastágea, com a Bodeira da Mastágea. Então, o Aida comentou sobre isso, né, que era muito mais alegre, muito mais... Olha, eu vou citar um exemplo também. Quando o Milton Cunha chegou no carnaval carioca, o Milton, ele causou um grande espanto. Não sei se vocês concordam comigo. Não. Essa é a minha versão pessoal. O Milton, quando aparece, fazendo a beija-flor, aquela figura do Milton, a maneira com quem ele fala, aquilo causou uma certa... E quase ninguém interagia com o Milton. Quase ninguém interagia com o Milton. O Milton era uma pessoa que ainda, repito, causava uma estranheza e todo mundo se retraiu. E aí um dia eu sugeri uma matéria, né, do Milton visitando os colegas de Barracão. Ninguém aceitou. Nenhum colega de Barracão aceitou fazer a matéria. E eu faço essa matéria com o Milton, existe até uma foto do Jornal Globo, estamos juntos, assim, de mãos dadas e uma figura no meio, para mostrar o Milton na jornal O Dia, né, Cláudio Vieira. Cláudio Vieira. Então, eu acho que de lá para cá, acho que no meio dessa história a gente já... A gente começa também a interagir muito mais com o Milton, como quando fizemos a viagem de Maurício Matos para o exterior, que ali a gente começou a ver um Milton mais chegado, mais assim, e ali também várias amizades foram consolidadas nessas duas viagens. Foram duas viagens, né, eu, você, Rosa, Roberto, Cid Carvalho, Milton Cunha, muita gente. É isso, então a gente vai caminhando, né, eu vou fazer 40 anos de carnaval, né? Mas eu acho que assim, quando nós tínhamos esse isolamento natural, né, que era cada barracão, quando se encontrava não tinha, também não é que tenha não, mas não há esse... Eu acho que o perfil mudou mesmo, né? Mudou. É o que cria esse clima. Eu acho que talvez pela... A pressão também, eu acho, de ter que fazer. Eu posso estar sendo leviando, mas eu acho também que como eles são mais jovens, eles, de repente, têm um certo, vamos dizer, até respeito, meio que nos olham de maneira diferente. Tipo assim, eu vou chegar no Renato, vou chegar na Márcia, e aí, tudo bem? Eu vou dar um abraço, né? Fora alguns, por exemplo, o Leandro Vieira, que é o nosso amigo pessoal, né? Os próprios meninos da Grande Rio, né? Talvez seja isso, né? E a própria pressão de aprontar o carnaval, né? Às vezes você fica ali, não tem tempo para frosô, né? Mas essa coisa da rede social e da internet, né? Ela criou, assim, uma camada de pessoas, né, que botam fogo na... Ah, sim. Que estão ali só para isso, né? Então, isso é que fica complicado. Então, aquele negócio, né? O cara fala mil vezes uma... Uma mentira. Uma besteira, né? Ela acaba se tornando verdade. Eu sou muito cauteloso quando eu coloco qualquer coisa na rede social. Aí eu tenho em casa meu filho, que fica me policiando. Não, pai, isso está demais. E tem o Gustavo Mello, que às vezes eu vou fazer alguma coisa e eu ligo para ele. Gustavo, você acha que isso é politicamente correto? Às vezes a gente acha que é politicamente correto e não é. Porque a gente está um pouco fora, eu pelo menos sou assim. Então, o Gustavo, ele... Não, Mauro. Às vezes eu boto alguma coisa e o Gustavo me liga. Mauro, tira isso agora. Já está batendo no Twitter, está todo mundo falando. Aí eu vi. Impressionante isso, né? E tiro. Então, graças a Deus, eu ainda tenho. E evito muito de colocar. Mas essa coisa do politicamente correto também vai te contar, né? A gente vive uma sociedade... Incorreta. Absurdamente cínica. É verdade. Porque você não poder expressar aquilo que você... Ficar preocupado em ser politicamente correto para... E não falar realmente aquilo, a sua opinião. Você quer um o quê? Um cinismo. Você tem uma sociedade... Ainda mais na nossa área que é uma festa... Teoricamente, uma festa democrática. Então, isso... Porque na Avenida, o pobre se miscui com o rico, o rico passa a ser subordinado ao pobre. E ali na Avenida, o diretor de harmonia, que tem uma situação financeira diferente de um diretor de empresa, ele ali manda no diretor de empresa. Exatamente. Então, acho que quando eu falo que o Carnaval é a festa democrática, é por causa desses pontos, né? Tem outros segmentos, né? Quem manda na bateria, não importa de onde, o mestre de bateria, briga e pega a batuta ali. Então, tem uma ordem e que ocorre naturalmente, né? Melhor de tudo, você não obriga ninguém a estar ali. É espontâneo isso, né? Mas a democracia, ela está uma palavra até um pouco desgastada ultimamente, né? Eu acho assim, democracia é você ter liberdade de falar o que você pensa. De falar, de se expressar, de se posicionar, entendeu? Isso aqui é ruim. Que democracia é essa? E outra coisa, as pessoas misturam muito... Por isso que eu falo, tem que ser policiante. As pessoas misturam muito essa questão do artista, né? Acho que o artista tem que ser político, tem que ter um pensamento dentro dessa, uma maioria que está pensando assim, Eu acho que tem nada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pessoal mistura muito as tintas, né? E você acha, então, que o carnaval de hoje está muito mais politizado? Embora o carnaval seja uma manifestação política, né? Porque ali você se expressa, ali você se posiciona, ali você gera empregos. É uma manifestação política, é fato. Mas hoje ele está mais politizado. Eu acho que o mundo está politizado, né? Você tem um monte de pautas, né? Que estão constantemente sendo levadas a público e discutidas e não sei o quê. O mundo está politizado. E, por um certo lado, essa acessibilidade que a gente tem hoje, do ponto das redes sociais e da internet, às vezes me dá a sensação de que a gente está vivendo um período histórico semelhante ao medievo, sabe? É, porque fica reprimido, né? O cancelamento, se você olhar a política do cancelamento, as pessoas... Parece aquela coisa que... A caça às bruxas. Na Idade Média, não. O cara ia ser enforcado, degolado, ainda tomava a turmatada, ovo repolhado. Em segundos. As pessoas tinham prazer em ver aquele infeliz, ser degolado. Uma postagem mal colocada, na mesma hora já... Aí toma litomatada, é um negócio assim... Cara, isso é medievo. Eu sempre, desde que surgiu essa questão de rede social, de internet, nunca tive vontade de ter esse Instagram, Twitter, essas coisas, sabe? Hoje em dia, o que eu tenho mais mesmo é o WhatsApp, porque ele facilita a comunicação necessária até do trabalho mesmo, né? Mas você não tem nenhum perfil de vocês, tipo um perfil profissional com imagens? Eu tenho Instagram, já tive Facebook, tirei. Só tenho Instagram. Mesmo assim, eu vou muito pouco assim. Às vezes eu faço uma postagem, mas não falo muito de negócio de carnaval, porque, enfim, eu sofri justamente uma... Retaliação. Uma retaliação por conta... Nós? É, de uma visão que tiveram de mim equivocada, mas enfim... De ter um pensamento, entendeu, pessoal? Eu acho que eu não tenho que dar satisfação da minha coisa, seguir, mas eu não gosto. E aquele negócio de você estar sempre tendo que botar... Dá um trabalho do cacete, fala, não, tem negócio pra lavar, tem casa pra coçar. Você não colocou nada. Cadê você sumiu da internet? Eu ouvi isso nesse período agora do final do carnaval até hoje. Eu ouço muito isso. Você sumiu? Não sumiu, eu tô aqui, gente. Eu sou uma matéria, sou eu. Não, você sumiu. Eu falo pros amigos, mas eu tô aqui, eu não tô postando. Não tô postando. É, sumiu. Sumiu. É muito trabalhoso, né? A pessoa que depende disso, nossa senhora. É muito trabalhoso. Você tá sempre alimentando aquilo ali, né? Parece que agora as escolas de samba, né, tão trancando as coisas, né? Trancando o quê? Divulgar. Trancando as suas coisas. Não tá soltando... Ah, não divulgam tanto, né? Mas eu sento alguma coisa para o pessoal que trabalha com a internet, né? As escolas estão segurando. Você vê que não estão mostrando muito... Não soltam tantas informações para evitar também o cruzamento e o mal entendimento. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já com esse bate-papo gostoso com Renato Laje e Marcia Laje. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com Renato Laje e Marcia Laje. Marcia, música. Você fez Escola de Belas Artes, né? E você é uma pianista, né? Não, eu sou minha pianista. Eu já vi você tocando no palco da Cidade do São, no piano de caldo. É, no piano de caldo. Assim, eu estudei... Música foi o meu primeiro contato com a arte. Eu estudei piano desde pequenininho, né? E, enfim... E aprendi piano. Então, a Lebolota... Eu ia perguntar o quanto que a música influenciou nesse teu olhar artístico. Você, quando pensa numa coisa, você já vê uma sinfonia? Sim, muita coisa. Porque música, para mim, tem cor. Ah, que legal. Você tem cor, tem temperatura. Você, quando ouve músicas em tons maiores, né? São joguinhos da velha, você aumenta os tons, né? O menor é o bezinho. A música é vibrante, a música é pulsante, a música, né? São os tons maiores. Os tons menores já dá aquela coisa mais melancólica, mais... E na hora de desenhar, você bota uma musiquinha? Mais frios. Total. Vocês dois, vocês botam música sempre? Eu sou... Não vivo sem. A minha mulher falava, uma hora é muito musical, porque onde eu entro, eu boto música. Eu também. Eu não consigo ficar em casa, no silêncio, ouvindo música, música. Jazz, blues, eu sou bluseira pra caramba, adoro. Eu gosto de música, boa. Só a dodecafônica que não dá. Aí fica um pico. Não, a dodecafônica é osso, mas de resto, traz tudo. Eu adoro música e me faz muito bem quando toco, quando eu posso tocar o meu piano, assim, porque eu encontro uma habilidade bacana sua. É o cruzamento das artes, né? É. E gosta de tocar uma partitura difícil, que é a do Vila Lobos, né? Ah, não, Vila Lobos, acho tudo bem, é complicado. Ela gosta de tocar, tem várias partituras. Você tocou muito Vila Lobos, quando vocês fizeram Vila Lobos? Pois é, foi uma... Eu sou da década de 60, né? Eu nasci em 60. E os métodos musicais, principalmente as partituras, piano fase, pequenininha, era muito dentro da vibe expressionista, que era Vila Lobos, Lourenço Fernandes, Albione. Tinha, assim, uma safra de compositores que faziam as partituras infantis que vinham nessa linha, né? Então, o Vila Lobos, Caicá e Balão, tinha um monte, assim, que eu tocava mais tarde, quando eu vim para o Conservatório Brasileiro de Música, aí eu peguei as cascudas dele mesmo, que é o poema singelo, que aí, meu filho, você tem que ter dez dedos em cada mão. Por isso que a Mindinha reclamava, ele botava ela de cobaia, porque ele tem acorde que você tem que segurar duas com essa, duas com essa e desanda, é complicado. Eu falei de Vila Lobos agora, você citou Vila Lobos, eu falei da passagem de uma cidade com o enredo de Vila Lobos, porque eu vejo ali um Renato e Márcia começando a sair um pouco daquele estereótipo de... Ah, é, 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 é. Eu lembro muito bem disso, é uma lembrança muito viva, que todo mundo se questionava, como o Renato vai fazer um enredo biográfico, falar de Vila Lobos, a Márcia vai falar, o pessoal, não, mas a Márcia toca piano, mas ficou aquela coisa. E eu sou, eu tenho memórias, assim, muito, muito afetivas com relação a isso. No desfile das campeãs, estávamos eu, você e ele parados na grade e o desfile passando. Vocês não estavam na frente da escola, vocês não estavam lá atrás dando tchau, nós estávamos os três parados. Naturalmente, eu, você e ele. E aí eu olhei e falei, Márcia, como é que vocês conseguem fazer esse acabamento, cara? Me impressionava o acabamento. Aí você falou assim, ih, mas ele nem gostou muito, não está do jeito dele, não. Quer dizer, eu já impressionado com a qualidade do acabamento, que é uma característica de vocês, né, das alegorias de você olhar, e falei, mas como é que eles conseguiram fazer isso, cara? Como que eles chegaram a isso? Então, o assistir Renato e Márcia, para mim, em particular, era sempre um workshop. Era o olhar do curioso e falou, que material é aquele que eles usaram, o que é aquilo, né? Existem momentos memoráveis na Marquês de Sapucaí, justamente dessas alegorias, da modernidade das alegorias, sem perder o contexto das soluções, né? E sem homem voador, sem nada, não menosprezando o homem voador, mas não tinham, assim, os impactos. Embora todo mundo diga, ah, o Renato, o Márcia são high-tech, que o Renato tem uma característica, mas você olhava ali, a forma já falava por ela. Tipo, olha, a nossa modernidade está na forma, está no material, está na maneira que eu faço, sem a grande... A leitura, né? A única coisa que eu me lembro, assim, de um grande efeito especial, que eu até ia tentar fazer esse ano na Porta da Pedra, mas me desaconselharam, foi quando passou o vulcão, que eu estava no camarote, e quando aquela língua de fogo subiu, minha cara ficou toda vermelha, eu falei, gente, vai pegar fogo. E o vulcão impressionava. E você, não, aquele não era gás, gás, propano, né? É, eu perguntei depois, Renato, o que é aquilo? Não, é... Gás propano, aquele maçarico do... Maçarico de balão de ar quente. Enche o balão, né? Dá o calor. Agora, inclusive, aquele maçarico que estava na cabeça do... Que o carro era todo de isoporto, não sei se você sabe, né? Todo. A gente já fez tanta coisa, né? Olha só. É que passa rápido, a gente não vê, né? Mas tinha um... Teve-se um cuidado para não acontecer pior, né? É, o cuidado do calor chegar lá no camarote, que a minha cara estava fazendo. E foi no ano que inauguraram o pool da Globo. E a gente ficou só no caminhão, né? E rodava. Aquela câmera. Até o Mário Augusto perguntou assim, não, você devia ter me avisado que tinha aquela... Que ia ter fogo mesmo, né? Físico. E a gente não avisou, né? Não avisou, se não, aquilo foi de um impacto. Aí viram que estava aquele calor, e tinha essa câmera daí. Você acha que o Vira, Virou foi, assim, o enredo da tua Vira, até pelo fato de vocês acenderem aí a... Virou, virou, foi com a Lilia. A gestão era outra. É, mas a gente sabe que ali tinha já um... Não, ainda nem... Um olhar diferenciado. Essa fase, essa fase dos anos 90, uma fase que foi a mocidade, uma fase, assim, áurea, né? Assim, que deu, a química que deu certo, né? Eu nunca imaginaria que, primeiro ano, a gente chegaria lá e seriam os campeões, né? Como fomos, com 10 em tudo. Bir, com o Chua e o Chua e as águas vão rolar, e estava pintando o tri. O tri, né? Olha, isso é marcante na nossa carreira, de um artista, né? Acho que é marcante para todo mundo aqui, não é? Então, o que aconteceu? Nós fomos vice, né? O sonho, quer dizer, o sonho virou pesadelo, né? Quer dizer, ficamos só no sonho. Uma vez eu tive um relato do Zeca, lá do Salgueiro, que trabalhava com comissão de frente, pá, 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 que ele falou que estava encostado, assim, na grade, né? O Salgueiro estava para entrar, aquela coisa. Eu não me recordo quem era o carnavalesco, ou a carnavalesca do Salgueiro, eu não me recordo. E o Zeca, todo orgulhoso, que o Salgueiro estava lindo e tal. Aí, daqui a pouco, ele olha para o outro lado, e acendem o abre-á-las da mocidade. Aí o Zeca, ai, meu Deus! Então, esse sentimento... Foi xuxuá, né? Foi xuxuá. Esse sentimento, acho que foi, esse sentimento do, ai, meu Deus! Muitas vezes, né, os artistas que estão ali competindo, embora todo mundo é amigo... Ficaria no gargarejo? Ficaria na... Vai ter um secódromo, vai ter um secódromo. Você fica, quando você olha, passando um troço desse, você fala, ai, meu Deus! Trabalhei um ano! E vem esse abre-á-las do Neon, né? Porque o Neon é de autoria dos projetos que vieram da mocidade. O Neon era um equipamento que jamais seria usado no Carnaval, com a intensidade que foi usada pelos trabalhos de vocês, ou seja, até porque é frágil, um material frágil, né? Eu acho que também, uma característica do Renato também, eu sei se a Marça concorda, é a escolha de quem vai trabalhar. Quer dizer, o Gnarr, o Gnarr, que era o nosso amigo do Neon, o Gnarr tinha uma competência absurda, porque ele fazia o carro todo, ele tinha peças de reposição para o carro todo. É, não, não. Para o carro todo. Isso, era um cara que sabia das dificuldades, e se preparava para aquilo. Então, eu tinha certeza que aquilo ia funcionar. As pessoas falam assim, ah, mas o Gnarr é muito caro. Mas é caro porque ele garante a reposição. O que é bom é caro, né? É. O que é bom é caro. Olha, o Renato fala muito disso, nessa questão de contrato, de se valorizar em termos de orçamento, né? Eu acho que o Renato poderia até falar um pouco disso, porque o Renato tem essa máxima de dizer que o primeiro passo é o mais importante, e o primeiro passo é quanto você vai me cobrar. É? Não. É, não. Isso é que você tem que procurar. Se você não se valorizar, ninguém vai se valorizar, né? Hoje está muito assim também, né? Mas a questão aí da equipe, para mim, é fundamental para o trabalho. que eu sei que eles vão colocar em prática, materializar aquilo que a gente projetou, entendeu? Que já existe uma leitura de ideias. Por exemplo, eu trabalhei esse ano, né? O ano que vocês fizeram, o que chamam de ano sabático, né? Todo mundo fala, ah, o ano sabático. Eu trabalhei com o Gilberto, que... Vale a pena o investimento. Nossa, eu falei, gente, esse é o Gilberto. Esse é o único. Aí, quando eu falei, ele é o pintor da dupla, Renato e Marcia, ele é o pintor de muitos anos. Aí o presidente, pô, então chama ele. E o Gilberto foi fazer o trabalho. Foi um trabalho maravilhoso. Exato. Entendeu? Nem, sabe... Depois de um certo tempo, a gente nem precisava mais, porque ele já sabia a leitura, ele ia embora. Aí agora, esse ano, não tem o Gilberto, até porque ele já foi. Mas se você notou o Gilberto, além de ser um ótimo profissional pintando, né? Assim, um artista de um talento. A seriedade dele. Ele tem uma visão, ele não pensa só no trabalho dele, ele pensa no todo. Como aquilo vai ser feito, as coisas colocadas na ordem, entendeu? As etapas. As etapas, o que rola. Ele tem todo um pensamento de equipe. Logística. Os ângulos que vão de olhares, né? É, é isso. Porque a Marquês Sapucaí tem isso, né? Você tem o ângulo do olhar, o olhar do jurado, né? Ele não é aquele profissional que só pensa no trabalho dele, e o resto aqui não interessa. Então, você está falando que é importante que é evidente, porque eu vou falar uma coisa meio evidente, mas o que você está falando é que tem que existir uma sintonia, e aí essa sintonia cria uma fidelidade do artista. Não, eu sou o pintor do Renato. Eu sou o escultor do Renato. E escultura também é uma coisa que vocês sempre trouxeram maravilhosa. Você também trabalhou com o Levi. O Levi também, o excelente profissional. Ele começou praticamente com a gente, né? O Levi fez para mim o Antônio Nobre. O Levi o conhecia no Império. Ele era assistente do Póge. Aí, quando deu aquela coisa do Império, eu voltei para o Salgueiro, o Levi veio. Mas aí ele assumiu a estrutura. E o que acontece também? Você, lá antes, cada barracão tinha a sua equipe, né? E aquela equipe ia contigo ali. Hoje, a vila promove um... E você também não vai... O profissional tem que ganhar o dinheiro dele, né? A proximidade... Então, ele às vezes faz várias escolas, né? Você não pode exigir essa... É a proximidade, a quebra do segredo. Isso. Eu sempre cito isso, quando posso, de... E como era bacana o Carnaval... Lógico, não estou menosprezando menosprezando a grande obra, que é a cidade do Samba, em termos de segurança, enfim, de conforto de trabalho, de dignidade ao trabalhador, embora tenha as questões salariais que a gente depois conversa, mas... A cidade do Samba deu dignidade, né? Sim. Para o trabalhador. Valorizou o trabalhador. Mas eu sempre cito isso, que a gente estava num barracão, e aí o pessoal falava, olha, eu passei lá no barracão do Renato, pela porta, olhei, tem isso. Aí eu passei no barracão do Joãozinho, em 30, ali atrás da Frei Caneca, ele está fazendo isso. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo a Viradora ainda com o Max Lopes. Desculpa. Eu estava fazendo a Vila Isabel com o Max Lopes. Aí chegou lá, tem sempre um fanfarrão que chega, né? Aí ele chegou e falou, olha, esquece tudo que está aqui. Aí me deu aquela sensação, e agora? Fui lá no barracão do Joãozinho, em 30. Tudo de pano, pendurado, e quando acende a luz, é maravilhoso e coisa e tal. Eu falei, pronto. Aí chegou na Avenida, por todo o respeito que nós temos ao João, não era nada daquilo. É a visão, né? A luz dentro do barracão naquela época era uma coisa, os recursos eram outros, né? Aí falando em luz, não posso deixar, eu pergunto sempre isso dos artistas que vêm aqui. Como é que vocês estão encarando essa questão da nova possibilidade artística e a iluminação? Vai ser o primeiro ano, né? Que a gente vai encarar, porque... Não, não, não. Essa coisa ficou mais do ano passado para cá, né? No início, no início, a gente já estava, acho que estava na Portela, no início que começou esse negócio da iluminação. Mas ela não era tão usada. Mas aí, aí o que acontece? Esse ano foi pano. Esse ano foi. Eu tinha uma dúvida, né? Se aquilo funcionaria para o desfile, um cortejo. Eu tinha dúvida. porque você querendo... Aquilo está virando... Querendo virar um espetáculo, né? De palco. É diferente. Você tem um cortejo. Então, assim, a gente está forçado hoje a ter que fazer alguma coisa. Utilizar o recurso, né? Mas para mim... Outra coisa, é mais uma função dada ao carnavalismo. Mas isso, olha, isso foi criado, foi criado uma forçaçãozinha de barra, entendeu? Você sabe que as escolas têm os seus iluminadores de alegoria. E o bacana é você ter a luz da tua alegoria, né? Quando você começa a ter uma luz de fora, apaga, quebra. Eu tenho... Um detalhe. Sou um pouco meio... Ainda está esperando para ver o que vai acontecer. Talvez eu esteja mais conservador. Agora você tem que fazer seu mapa de luz, né? Você tem que fazer um mapa de luz. Você tem que ensaiar com o seu iluminador o mapa. A minha alegoria vai passar por aqui. ou light design. E... Uma iluminadora... Não, e você tem que usar a luz ali com... uma maestria também. Porque você privilegiar uma alegoria e apagar as alas... Nós tivemos um casal de mestre e porta-bandeira perdendo o ponto... Você compromete. O ponto da falta de luz naquele momento. Eu estava assistindo esse ano... Mas isso foi uma frequência lá. Eu estava assistindo esse ano. Quando apaga, de repente, dá um susto. Eu acho que a arquibancada, o público também se assusta. E fica no escuro também. Mas eu acho que, por exemplo, a campeã e a vice-campeã foram as que os melhores aproveitaram a iluminação. Viradouro e Grande Rio foram as que os melhores aproveitaram. Aquela questão das pulseiras na arquibancada, são recursos mas teve trechos na escola que passaram no escuro. Aquilo é fora do... Ficou em cima de alegoria. Do campo, né? É extracampo. É extracampo. É uma coisa que até shows lá fora, de DJs lá fora, essa pulseira, é um negócio antigo. Inclusive o Beto Cás uma vez me apresentou isso, que era iluminador. O Beto Cás, ele mostrou, tem essas pulseiras e tal. Entendeu? Mas aí a Grande Rio comprou, não sei quanto é de... O Beto fez trabalhos para mim também. Lembra do Beto Cás? Lembro, claro que lembro. e assim, foi uma novidade aqui na arquibancada, que usou aquilo... Não, eu estou falando que esses recursos, isso favorece a esses novos rever. Eu trabalhei, por exemplo, com aqueles hologramas. Holografia. Meu presidente enlouqueceu, mandou botar aquilo em tudo quanto é carro. Aí eu abro o desfile da porta da pedra esse ano com o meu mago, com o meu alquimista, entre as mãos ali as coisas flutuando e funcionou. É bacana. É. A homografia. É. Eu acho que, eu sempre falo isso, o que define um carnavalesco moderno, atual, contemporâneo, não é a maneira que ele é, o tempo que ele está trabalhando. É como esse carnavalesco está antenado com o que está ao seu entorno. Ele está sempre ligado, ativo, entendendo, olha, a tendência é essa, o equipamento é esse, e vamos por aqui, e vamos por aqui. É. E eu acho que isso, nós três, graças a Deus, somos carnavalescos antenados, e vamos continuar assim. É, e depende muito também do jeito que a escola tem, para você usar um efeito especial, também tem isso. Aí eu acho que, às vezes, você tem que fazer aquilo acontecer de uma outra maneira, que se torne um efeito. Entendeu? Eu acho que é por aí. Eu estou, então, nesse momento, encerrando esse bate-papo, as minhas perguntas aqui nem foram feitas do nosso editor, do nosso produtor, a pessoa que pesquisou tudo, deve estar frustrada. Seu enredista? Não, enredista. Está vendo? Saiu no roteiro? Saiu no roteiro, porque acabou virando... Você tem o enredista? Mas eu acho que é melhor, é um bate-papo descontraído, como a gente faz quando nós nos encontramos, em hoje em momento. E eu tenho certeza que esse registro vai ficar aí muito... Ainda tem que falar de enredo, falou disso tudo. É, ótimo, ótimo, ótimo. E eu quero terminar esse nosso bate-papo, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, com uma imagem que talvez sintetize o meu sentimento pelo Renato Laje. Porque o Renato é a pessoa que me abençoa. Oh, bonitinho. Olha, eu já dei esse beijinho, está vendo a careca do... Não, foi o do... Do Leandro Vieira? Foi o do Leandro Vieira. Está vendo? Foi isso aí, meu filho, o Guarra dá mesmo, porque ele não é de dar beijinho assim. Somos abençoados, olha lá. Olha a minha casa, minha cara estagiada. Você estava ruim para isso, foi no barracão, né? Não, isso foi na resenha que a gente fazia lá na cidade do Sala. Ah, tá. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado. Valeu a pena. Faremos outras para falar. Com certeza. Pós-carnaval, né? Eu vou até fazer uma sugestão para vocês aqui. Fazer uma mesa redonda. Ih, tipo sem censura. Valeu você fazer um bate-papo assim. Vamos, igual aquelas da manchete. Uma conversa de botequim. Igual aquelas da manchete. Matava uma redonda que a gente... Amigos, esse foi o Quintas com Quintais e até a semana que vem com uma nova entrevista.